Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste momento, Portugal tem uma dívida pública que ronda aos 135% do PIB, um déficit orçamental a rondar aos 7% do PIB e um desemprego jovem que ronda aos 24%. Mas ao mesmo tempo, o nosso Conselho Económico e Social, que é liderado pelo socialista Francisco Assis, acha que o mais importante neste momento é criar manuais que tornem a língua portuguesa mais neutra e mais inclusiva. Foi apresentado pelo Conselho Económico e Social um manual de 16 páginas que pretende tornar a língua portuguesa menos machista, na medida em que todas as generalizações que são feitas para o sexo masculino deixarão de existir. Por exemplo, quando nós dizemos, em termos institucionais, os desempregados, isso passará a ficar como as pessoas desempregadas ou a população desempregada, para sermos mais neutros e mais inclusivos. E eu posso estar enganado, mas, por exemplo, no caso concreto dos desempregados, eu acho que o grande problema dos desempregados não é a forma como são nomenclados. Eu acho que o grande problema dos desempregados é viverem num país onde um Conselho Económico e Social não se preocupa com o facto de os desempregados estarem desempregados. Outra coisa que me deixa completamente abusbílico é o timing desta proposta. E diga-se de passagem, em qualquer altura ou espaço temporal, esta proposta é completamente ridícula. Mas, caso Francisco Assis não tenha reparado, nós estamos no meio de uma pandemia. Uma pandemia que trouxe recessão económica, uma pandemia que trouxe um endividamento excessivo às entidades estatais e uma pandemia que colocou as pequenas e médias empresas com grandes dificuldades financeiras. E, neste momento, essas pequenas e médias empresas, o que necessitam é de apoio e de soluções, não é de nomenclaturas politicamente corretas na conjuntura atual da nossa sociedade. O mais grave disto tudo, além do timing vergonhoso, é o facto do Conselho Económico e Social ser pago com o dinheiro dos contribuintes portugueses, que deveriam fazer uma introspeção e pensar se estas pessoas, neste caso, merecem receber parte do seu rendimento para fazer aquilo que andam a fazer. E, longe de mim, dizer que nós não necessitamos de um Conselho Económico e Social. Nós precisamos. Agora, nós não precisamos de um Conselho Económico e Social que a subia para o lado quando temos uma carga fiscal que faz com que 60% daquilo que os portugueses gastam em gás óleo vá para o Estado, mas, ao mesmo tempo, esteja extremamente preocupado em fazer manuais de linguagem completamente inúteis. Mas, para terminar, e já que estamos numa de criar manuais de linguagem, vou sugerir algumas alterações ao Conselho Económico e Social, a começar por esta primeira. Em vez de dizermos o Governo, acho que deveríamos dizer as pessoas incompetentes. E, em vez de dizermos o Conselho Económico e Social, deveríamos, então, dizer a população que não tem noção daquilo que é realmente importante. Este foi o vídeo. Mettam like, subscrevam e partilhem. É fundamental, meus caros. E, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.